A Reabilitação da Escola Secundária de São Pedro, recentemente concluída, foi inaugurada oficialmente no passado 7 de Abril, numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro-Ministro António Costa e do Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues. A obra, que resulta de um investimento de 4,5 milhões de euros, traz uma das escolas mais antigas e emblemáticas da cidade de Vila Real ao século XXI, dotando das instalações, há muito ultrapassadas, de valências que a preparam para ser uma referência na educação, sem desvirtuar a sua integridade e configuração originais. Estão a decorrer os trabalhos de sinalização e homologação dos novos recursos pedestres que estão a ser criados em todas as previsias do Conselho. Este projeto, no município de Elijó, engloba a criação de 17 novos recursos pedestres e reforça a aposta do município no turismo de natureza. Segundo os dados apresentados no separador O Interior é Sustentável, no site da veco.protesto, o município de Sabrosa é um dos conselhos da região e do país que mais apoios e incentivos sociais concede aos seus munícipes, contribuindo assim de forma destacada para a fixação da sua população e para a atração de pessoas do litoral para o interior do país. Das várias categorias avaliadas pela DECO.protesto, Sabrosa preenche requisitos na grande maioria delas, oferecendo um conjunto de vantagens que contribuem de forma positiva para uma melhor qualidade de vida de todos os que se fixem na localidade, contribuindo efetivamente para o repovoamento do interior do país. A Biblioteca Amado Vasco Moreira tem agora em seu acerto todas as primeiras edições das obras de aquilo que tem. O autor da doação é Manuel do Lima Bastos, que no dia 13 de abril foi recebido em Sernancelho pelo presidente do Instituto Municipal e pelo antigo presidente da Câmara, José Mário de Almeida Cardoso. À Biblioteca, Lima Bastos ofertou mais 13 livros e concedeu ao município os direitos de autor da sua mais recente publicação, aqui em Lima, no Feminino. A Universidade sempre no ar!